O que é o pai que é bonita, você conhece a gente a querida? O que é o pai que é bonita? Aquela marvada de gestor, mas eu tinha uma moda que ela era. Vamos chorar a saudade, vamos então. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira. Lá na vila do Cerrado, onde se lhe tá perdida, pelo amor dessa morena, o meu coração me tira.